Você Quero ver a pita ao árbitro começa o jogo pra você Quero ficar de olho nessa parte tática, na organização das equipes Se aproxima pra tabela, eu prefiro o drible Pra fora Caio, a gente se diverte, a gente gosta de futebol Agora o povo Encerra a primeira etapa Começa o segundo tempo Ele acabou matando a jogada fazendo a Procura jogar ali atrás, corre o risco normalmente com todas as equipes que jogam dessa forma Mas principalmente quando tem essa bola que joga com as laterais Não é um time que rifa essa bola